Epiracaia Epiracaia Oh, cidade altaneira Vamos todos desfraudar A tua linda bandeira Vê, Epiracaia Que linda é Serras e rio Estão aos teus pés Epiracaia É paraíso Com sua ecologia Nos oferece Muita paz E alegria Epiracaia, que beleza São teus peixes, tuas flores A riqueza da cidade E também nossos amores Epiracaia é fascinante Oh, cidade altaneira Vamos todos desfraudar A tua linda bandeira Vê, Epiracaia Que linda é Serras e rios Estão aos teus pés Epiracaia É paraíso Com sua ecologia Nos oferece Nos oferece Muita paz E alegria Muita paz Muita paz Muita paz